Música Bom dia galera, bem vindos a mais um episódio aqui da nossa websérie Conquistando o Brasil E a gente está agora na Bahia, depois de mais ou menos 6 horas de vitória a gente chega aqui em Caravelas E é daqui que saem os passeios ali para o Parque Nacional do Abrolhos Já estamos no barco aqui, estamos manobrando para sair daqui, são 3 horas até o Parque Nacional E de lá a gente vai avistar muita baleia, se Deus quiser, e também fazer um mergulho, então acompanha a gente aí Música 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 Gente, vi uma primeira baleia com um filhote, uma mãe com um filhote. Cara, demais, demais, demais. Deu o tempo de levantar o drone e fiquei ali caçando ela, depois consegui ver a direção que ela estava, aí peguei ela respirando e descendo. Gente, incrível, incrível. Vamos lá, tomara que a gente veja mais. Música 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 Depois de quatro horas aí de viagem a mar aberto, a gente chegou aqui nas ilhas. A gente tem aqui a ilha Siriba, a ilha Redonda e aqui a ilha de Santa Bárbara que fica a Marinha. A gente não vai descer por causa da pandemia, mas num tour normal você desceria e ainda tem as opções de pernoite. Então você pode ficar ali na Santa Bárbara, pernoitar aqui e aí depois você segue viagem. Mas devido a pandemia a gente vai ficar no barco e fazer todas as atividades aqui. E aí depois tem as opções de mergulho também, que daí você vai fazer um pagamento à parte. E aí você fica aqui nessa calmaria, agora tá bem calminho. Então vai dar pra aproveitar bastante. A Brolis foi o primeiro parque nacional criado no Brasil, foi criado no ano de 1983. É bastante tempo de parque aí, de área de preservação. Beleza, então apresentando pra vocês o parque. O parque ele soma uma área de total de 90 mil hectares de área protegida e de área de preservação. O intuito da criação do parque foi pra preservar boa parte do que a Brolis apresenta. Música 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 Muito bom Muito bom Muito bom Muito top a variedade de peixe né pessoal Bom, a gente só conseguiu ver esses cardumes, essa riqueza Porque a gente foi um pouquinho mais fundo ali no mergulho E pra filmar tudo isso a gente usou uma GoPro Hero 8 junto com a caixa Stank Por que a gente usa a caixa Stank? Pra evitar o botão ficar todo pressionado ali debaixo d'água devido a pressão da água Já tive uma experiência assim em Cancun e agora eu só uso pra mergulho com a caixa Stank E também usei um bastão flutuante aqui E esses acessórios de câmera aí, tudo você vai poder achar no site da meudome.com E você pode usar o nosso cupom de desconto Mochila Cheia no final da sua compra É só digitar ali e você já vai ganhar um descontinho, beleza? Eu vou deixar os links desses acessórios tudo fácil aí na descrição E você pode usar o nosso cupom de desconto Mochila Cheia no final da sua compra E você pode usar o nosso cupom de desconto Mochila Cheia no final da sua compra E você pode usar o nosso cupom de desconto Mochila Cheia no final da sua compra Pessoal, nós estamos aqui no hotel Marina Porta Brólios Que é um hotel muito bonitinho Inclusive a gente achou que é um dos melhores aqui da região Então a gente ficou aqui Os apartamentos também são bem legais São tipo hoquinhas, casinhas distribuídas com um tetinho de pala e tudo mais. Mas dentro do quarto é super confortável, tem ar-condicionado, tem uma cama legal, frigobar, televisão. Aqui na parte externa já tem uma piscina enorme aqui, super bonita. Tem até mini-golf aqui com os obstáculos, bem bacana. E aqui é um dos locais mais próximos para você pegar a embarcação e ir para o Parque Nacional Marinho dos Abrólios. E você deve estar se perguntando, mas Giziane, o que é Abrólios? E eu te respondo. Abrólios é um arquipélago costeiro que fica localizado no Oceano Atlântico, aqui no estado da Bahia. Abrólios vem da língua portuguesa, que eles vinham aqui com as embarcações. Só que aconteciam muitos naufrágios, porque tinha muitos corais aqui. Então nos mapas dos navegadores, eles colocavam uns avisos ali para os navegadores, que era abre os olhos, abre o olho, abre o olho, por causa dessa tensão que eles deveriam ter, por causa dos corais. Então ficou Abrólios. Não é legal? Então a Abrólios, por ser essa reserva aí guardada, ela tem uma diversidade marinha muito grande. Então para fazer mergulho é top demais. Mas o principal, que é o que nos trouxe aqui, é que você consegue aí avistar as baleias. Galera, o que foi aquilo, mano? Foi, meu Deus, sem palavras. Foi emocionante. Estava chegando quase aqui, né, na praia mesmo, e eu falei, putz, acho que não vai rolar, né, Josi? Aí do nada ele avistou ali, foi chegando pertinho, já subiu o drone rapidinho, deixei ele armado ali para, pum, pegar no pulo. E a gente viu esse filhotinho com a mãe. Tá cheio, né, de mães, de joias, que elas vêm aqui para nascer o bebê, para nascer o bebê, criar o bebê, ou que outras procriarem. Exatamente. Então aqui é como se fosse o berçário barra motel das baleias nessa região. E aí eu estava falando para a Josi, né, porque tipo assim, para a gente avistar ela no caminho do barco, quer dizer que tem muita baleia aqui. É, do nada, no meio do Luciano Aberto, né. É, então, não tem como ser uma coincidência absurda você encontrar uma ou duas ali. É porque tem várias, por isso que você encontra ali facinho do barco. A gente foi pela empresa chamada Abrolhos Embarcações, tá, e a gente vai deixar os valores, tudo aí bem facinho para vocês, beleza? Enquanto isso, a gente está comendo aqui no próprio hotel, né, que eles têm o restaurante, a gente pediu banana da terra, frango, batata frita, arroz e feijão, que faltava aí na nossa dieta. E é isso, pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo rolê. Tchau! Ah, amor, fiquei com vergonha. Vai. Pera, não. Quase que o chinelo cai, ó. E esse bastão flutuante? Beleza, né? Cut. Aqui no hotel, aqui no hotel, este hotel... Pera aí, vai. Então, eles colocavam os avisos aos navegadores nesses mapas, onde dizia, abre o olho, abre o olho, e aí... E aí? Ficou bom? Ficou. Josi, acorda. Tchau. Tchau.